Há de manhã O que você fizer por merecer Amor, graça, perdão e compaixão Tudo que sar o coração é Então faça que não será em vão Se Deus é nosso pai, nós somos irmãos Lá no fundo, bem no fundo, a gente é isso aí Só que às vezes se esquece como é bom Sorrir e ajudar a fazer o bem E não olhar a quem quer pra estar De parabéns, Deus abençoe, amém Lá no fundo, bem no fundo, a gente é isso aí Sorrir e ajudar a fazer o bem E não olhar a quem quer pra estar De parabéns, Deus abençoe, amém Amor, graça, perdão e compaixão Tudo que sar o coração é Então faça que não será em vão Se Deus é nosso pai, nós somos irmãos Lá no fundo, bem no fundo, a gente é isso aí Só que às vezes se esquece como é bom Sorrir e ajudar a fazer o bem E não olhar a quem quer pra estar De parabéns, Deus abençoe, amém Lá no fundo, bem no fundo, a gente é isso aí Só que às vezes se esquece como é bom Sorrir e ajudar a fazer o bem E não olhar a quem quer pra estar De parabéns, Deus abençoe, amém Que Deus lá no céu nos abençoe, amém